E aí galerinha, tudo bom com vocês? Está começando uma tag, hoje a gente vai falar de Caso, beijo e transo On Us Girls Caso, beijo e transo e mato Por que mato? Os homens a gente mata, as meninas a gente trans Não, a gente pinja Então galera, antes de começar esse vídeo Eu queria deixar claro que essa é apenas uma brincadeira A gente não mataria ninguém, não transaria com ninguém Eu mataria, mas não, eu mataria também Eu casaria e transaria com Mas enfim, é só apenas uma brincadeira Não corresponde à realidade E essa é a opinião nossa, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo, então vamos pra ele Hoje a gente vai fazer a tag Caso, beijo e mato Com meninas, com mulheres Com as girls, hey girls Então vamos começar aqui A gente... Olha, pop Brasileiro Internacional Ela não podia faltar Anitta 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 Beyoncé e Taylor Swift E aí? Eu... Caso com a Bey Mato a Taylor Swift Eu tô... Eu acho que eu também Eu mataria a Taylor Swift Casaria com... É a mesma coisa E eu... Anitta Anitta me chama Ai, mas Anitta foi muito grossa Cala a boca Ela não gostou do sentimento dela O problema é seu, eu amei Anitta I love you, honey Duas fotos com ela Nenhuma das fotos eu fui bem tratada Vixe, a senhora é destruidora mesmo Viu, viado Meu Deus, mas é assim, gente Mas eu... Então, não Eu transaria com a Anitta, né Casaria com a Beyoncé Porque seria uma coisa... É, trans a gente esquece, né Caso a gente... Eu casaria com a Beyoncé E eu mataria a Taylor Swift Funkiras Dos brasileiros, lógico Porque é os fãs Tati Zaki Valesca Popozuta 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 Popozuto E Pocahontas Bom, eu mataria a Pocahontas Porque eu acho que... Não conheço o trabalho dela Então, só conheço uma música Na verdade E... Sei lá Casaria com a Tati Zaki Porque ela é muito fofinha Pequenininha Abraçaria ela E... Sei lá Mataria ela também apertada Porque ela é muito fofinha E beijaria a Valesca Popozuta É um amor de pessoa Então eu vou casar com a... Pocahontas Eu adoro a Pocahontas Vou transar com a Katia Zaki Ai, eu vou ter que te matar, Valesca Beijinho no ombro Vamos aos próximos Hum... Internacional Shakira Katy Perry E Lady Gaga Eu vou matar A Shakira Ai, por que? Ela é tão boazinha Eu achou ela um pouco sem sal, viu? Não, mas eu acho que é muita gente A Shakira, o ânimo Ela é muito tipo assim Nas entrevistas Não Tô brincando, Shakira Mas eu vou te matar Eu caso com a Kate Perry Não sei por que Mas eu acho ela muito fofa Eu vou achar ela legal Tá estourando Você agora Tô brincando Mas eu caso com a Kate E Lady Gaga Eu vou beijar a Lady Gaga Bom, eu acho que eu Casaria Com a Kate também Mataria a Lady Gaga E eu daria um beijo Na Shakira Porque eu discordo Da sua parte aí Sem salão Ela ajuda muito as pessoas Gente, sério mesmo Mas eu amo você Dela cantar Não Ela ajuda Ajuda muitas pessoas Então Tipo Beijaria ela Pra desejar todo sucesso Calma aí Agora a gente vai fazer Uma versão das nossas amigas É, gente Beleza Vamos anotar Três amigas Toca no papel Com amigas agora, gente Pra encerrar o vídeo nosso Cleodete A Ju E a Kelly Eu vou Ju, eu vou ter que te matar Porque eu não te conheço Ju mora em Curitiba Safada Ju safada Eu vou ter que te matar Eu vou casar com a Cleodete Cleodete Porque ela faz coisinhas gostosas Vai cozinhar pra mim Vai fazer roupa Porque ela costura Tá Ó, rolou todo o interesse E a Kelly A gente Beijo Beijo a Kelly Um beijo Camila Okers Bom, eu acho que eu caso com a Kelly Né, né? Porque a gente tá junto Toda hora Então a gente já passa a ser uma Tipo um relacionamento de Casaria com ela Numa boa Porque eu já conheço todos os defeitos dela Eu beijo a Ju Sem muitos, né? Você não precisa contar isso tudo Eu não sei como vai terminar E mataria a Cleodete Mataria a Cleodete E tal Porque Ô, Cleodete Sei lá Ô, Cleodete É um lugar a menos do banco da terceira Nos bancos que as pessoas tem que levantar pros velhos, né? Então, tipo, vai Tô brincando, Cleo Então, vamos lá Minhas amigas são Andressa Brito Gabriela Bris E Andressa Rodrigues Você conhece? Eu acho que você conhece as três Bom, eu não me lembro de Andressa Brito A Gabriela Rodrigues A Gabi eu lembro E a Rodrigues também A Andressa eu lembro Bom, eu acho que eu Casaria com a Andressa Beijaria a Gabi, né? E Mataria a Andressa Porque eu acho que das três eu não conheço Nada pessoal Mas, tipo assim É o que Dentre as três ali Vamos lá Logo eu Muito esperto Muito lindo Muito close Alô, Tuzona Bom, eu casaria com Andressa Brito Andressa te amo Amor A gente é quase casado, né? Mas enfim É uma história É uma história Não A Gabriela Brice Eu beijo Não É o que? É beijo Olha esse vídeo aqui, gente É caso beijo Tá bom É caso beijo E eu vou matar a Andressa Rodrigues Porque ela foi passear E nunca mais voltou, meu amor É bom você voltar Senão eu vou te matar de verdade Viu, querido? Tá bom, galera Eu espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no nosso canal Compartilha, curta E é isso Fica com o papai do céu Ah, a gente podia fazer uma versão com menino Então vamos Verdade, bora Parte 2 Conversão com os meninos Esse tá se realizando Então fico com o papai do céu E até a próxima Oh, meu Deus Meu Deus Um beijo Um beijo Um beijo Nossa E aí Tchau